Música Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça admite indenização por dano ambiental mesmo sem prova do prejuízo. O colegiado restabeleceu sentença que condenou um clube e um restaurante por lançamento irregular de esgoto no estuário do rio Capibaribe em Recife. Ao reformar a corda do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que havia afastado a condenação por falta de perícia sobre os eventuais danos ambientais, o colegiado considerou que a violação dos princípios da preservação e da precaução é suficiente para que os poluidores sejam condenados a ressarcir os prejuízos ao meio ambiente. De acordo com a ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, um clube criou um aterro irregular nos Recifes que dão acesso ao Parque das Esculturas, um ponto turístico da capital pernambucana. Além disso, no clube funcionava um restaurante administrado por terceiro que despejava esgoto de forma irregular no rio Capibaribe. Em primeiro grau, os réus foram condenados ao pagamento de indenização de R$ 20 mil por danos ambientais e de R$ 15 mil por danos morais coletivos. Mas o TRF-5 reformou a sentença por entender que, apesar de comprovada infração, a ausência de prova técnica quanto ao dano tornaria a demanda improcedente. Ao analisar o recurso do MPF, o ministro relator Francisco Falcão destacou que a Constituição Federal estabelece que a obrigação de proteção ao meio ambiente é de toda a coletividade. E explicou que a lei que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente prevê que os poluidores são responsáveis pela indenização ou pela reparação do dano ambiental, independentemente da existência de culpa. O ministro pontuou que, nesse caso, a responsabilidade civil por danos ambientais é baseada na teoria do risco administrativo e decorre do princípio do poluidor pagador.